Música Na tela do VQV direto do Calfe, do Centro Administrativo do município de Lalo de Freitas, já estivemos aqui com a prefeita Moema Gramacho. Durante a madrugada foi uma chuva arada, muitos milímetros de água, mas os impactos foram reduzidos aqui no município de Lalo de Freitas, né prefeita? Com certeza. É claro que a gente se preocupou muito, nós varamos a noite toda, a madrugada, praticamente estou aqui sem dormir, e nossa equipe estava toda na rua, a gente deu atenção a todo mundo que precisou, botamos corpo de bombeiro, botamos barco para tentar tirar as famílias de dentro das casas que estavam alagadas, ninguém quer sair das suas casas, acaba ficando, mas é um risco grande que as pessoas correm, por isso que a gente disponibiliza não só o meio de tirá-las da casa, como para onde ir, as escolas ficaram todas disponíveis para receber as pessoas, mas além disso, nós também estivemos na rua para garantir que as pessoas pudessem ser acompanhadas e serem assistidas. É claro que o volume de chuva foi muito grande em curto espaço de tempo e depois continuou persistente, posteriormente choveu mais de 70 milímetros em uma hora e depois continuou chovendo ainda, o que significa dizer que houveram muitos alagamentos, mas uma coisa também importante, na Avenida Beira Rio não teve alagamento, significa que a grande obra de macro-drenagem que está sendo feita no município, em parceria com o Governo do Estado, um projeto que nós aprovamos lá atrás, já está surtindo efeito. Os dois piscinões que já estão prontos, um na entrada ali no fazedão e o outro dentro da base aérea, já foram suficientes para não deixar alagar a Avenida, não deixar transbordar o Ipitanga e não alagar a Avenida Beira Rio. Mas, mesmo assim, quando tiver os seis piscinões prontos, aí sim, a situação vai melhorar e muito. Enquanto isso, nós continuamos fazendo a desobstrução dos canais, a desobstrução dos bueiros, fazendo a limpeza, mas a gente sabe também, onde até uma porta nós encontramos dentro do rio. Significa dizer que a gente também precisa trabalhar muito a questão da educação ambiental, tá? Por quê? Porque tem lugar para jogar porta, né? Mas, veja bem, nós já temos ecoponto também para as coisas maiores que você tem em casa que você não quer mais, em vez de jogar na rua, a rua não é lixo, né? Joga ou leva para lá para o ecoponto, fica ali no Mirage, tá? Mas, mais do que isso, nós estamos felizes porque, apesar de tudo, a gente não teve uma vítima fatal. E aproveito para me solidarizar com Salvador, com Belo Horizonte, com São Paulo, com Rio de Janeiro e tantos outros estados e municípios que tiveram vítimas fatais, muitas, inclusive. E a gente quer se solidarizar com esses nossos companheiros, colegas prefeitos e com os governadores mas, infelizmente, isso acaba acontecendo porque o volume de chuva foi muito grande e as pessoas, algumas morreram afogadas e outras tiveram, foram vítimas de deslizamentos. Nós temos hoje mais de 1.500 famílias no Bolsa Aluguel. Isso tem nos ajudado muito para tirar as famílias da área de vulnerabilidade, tá? E a nossa ação cotidiana para tirar as pessoas da área de risco, além do Minha Casa Minha Vida, que nós entregamos muito, ainda estamos entregando, tudo isso tem nos ajudado, além de Deus, é claro, e não tivemos nenhuma vítima fatal. Obrigado pelas informações prestandas. Eu que agradeço.